E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui uma segunda versão da nova casa South House, nas colinas de Muiolande, vou demonstrar para vocês aqui agora, já postei uma versão anterior aí, que foi compartilhada pelo site da MixMods, e agora aqui uma segunda versão do mesmo modelo da casa, só que com modelagem diferente né, agora temos uma piscina vazia aqui, texturas novas, a estrutura está um pouquinho diferente em algumas partes, temos a grade de proteção, cadeirinhas, dá para visualizar lá dentro, e está bem interessante em para entrar aqui na casa aqui, tem que dar a volta aqui ó, deixa eu colocar de dia aqui para vocês verem também, esqueci de demonstrar no outro como é que ficava a noite, mas ó, olha aqui de dia a casa por cima para vocês verem ó, está muito legal ó, tem até um heliponto aqui agora que você pode descer com o helicóptero do lado direito aqui, você vai descer com o helicóptero, e para ter a cesta que dá uma voltinha por aqui ó, então vamos entrar aqui na casa para a gente ver ó, está bem detalhada agora, as portas aqui agora entrava, está funcionais, então é só passar por elas, elas se abrem, temos aqui ó, o armário aqui, as texturas aqui de algumas partes são do meu pacote de textura de GTA V né, que coloca esses DVD aí, livros, temos o computador, do CJ, o armário dele ó, aqui é uma área bem ampla para quem quiser colocar aqueles que é o mod de festas, quem souber editar mod aí, pode colocar aqui uma festa aqui dentro acontecendo com som ambiente ó, vai ficar bem legal, objetos do cenário, olha o tamanho da tela aqui ó, para assistir aqui os jogos, temos objetos aqui ó, os ícones que foi colocado aqui, quadros, o ícone agora está aqui perto do sofá aqui perto, para salvar o jogo aqui, o seu progresso, revistas ó, o som está bem detalhado, está bem legal hein, a casinha aqui, e a visão aqui bacaninha da cidade de Los Santos, vamos colocar a noite aqui ó, vocês vêem que também fica bem iluminado, fica legal também a casa ó, e é isso aí galera, beleza então, ó, a televisão é detalhada até por trás ó, a TV que bacana, faltou só os cabos, quem quiser o download aí ó, vai estar o link direto aí no site da MixMods, o pessoal gosta bastante dessas modificações de cenário, e aí é só fazer o download e adicionar na pasta do seu modloader, beleza então galera, então fui!